Eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho, o Senhor mesmo me dá. És o meu pastor, meu melhor amigo, que me sustenta e nada deixa me faltar. De coração, com alegria, quero devolver aquilo que é teu. Estou aqui pra te ofertar, as suas bênçãos sempre vão me acompanhar. Repreende todo o mal, abre as janelas do céu sobre mim e derrama bênção sem fim. Sei que és um Deus fiel, na tua palavra está escrito assim, foi o Senhor quem falou, fazei prova de mim. De coração, com alegria, quero devolver aquilo que é teu. Estou aqui, Senhor, pra te ofertar, as suas bênçãos sempre vão me acompanhar. Repreende todo o mal, abre as janelas do céu sobre mim e derrama bênção sem fim. Sei que és um Deus fiel, sei que és um Deus fiel, na tua palavra está escrito assim, foi o Senhor quem falou, fazei prova de mim. Repreende todo o mal, abre todo o mal, abre as janelas do céu sobre mim e derrama bênção sem fim. Sei que és um Deus fiel, sei que és um Deus fiel, na tua palavra está escrito assim, foi o Senhor quem falou, fazei prova de mim. Amém.